Sabe quando você pensa em alguns esmaltes, fala vai dar certo a misturinha e mesmo sendo improvável fica a coisa mais linda do mundo? Então hoje eu vou mostrar essas duas combinações pra vocês. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Já vou começar mostrando a primeira misturinha que é com esmalte verde. Escolhi o verde esmeralda da Avon Procolor. Esse esmalte ganhou meu coração já faz muito tempo. Eu queria fazer uma misturinha com ele, mas não sabia muito o que ia combinar. Então eu comecei passando uma camadinha só. Ele é bem cremoso, bem pigmentado. Então uma camada bem generosa já dá cobertura 100% na unha. Então só uma camadinha dele e esse esmalte vai secar super rápido. E pra começar a misturinha, eu escolhi o top coat Torrica da Dylos com a GK. Ele é da coleção Oxi Minha Gente. É um top coat furta cor. Ele fica bem bonito em qualquer cor de esmalte. Então no esmalte verde não ia dar errado. Se você não tiver ele, pode usar qualquer outro que tenha esse acabamento furta cor. Usei uma camadinha dele em todas as unhas. Ele é bem fininho, então dá pra gente colocar outra coisa aqui por cima ainda. Se você escolher um top coat mais grossinho ou um cintilante, um perolado, também dá certo. Aí você só finaliza com extra brilho, tá? Eu ainda vou usar um glitter aqui por cima pra dar um charme a mais nessa unha. Se só desse jeito já te agrada, então você já pode parar a misturinha por aqui. Conforme bate a luz, fica bem bonita essa esmaltação. Eu ainda vou usar o ponto de luz da Impala. Ele é um verniz com micro brilhos. Fica bem lindo. Como os dois que eu tô usando aqui pra fazer essa misturinha são top coat, então eu não vou finalizar com mais nenhum. Mas se você quiser, ainda pode tá finalizando com extra brilho ou um top coat roxinho, incolor. Qualquer um dá certo. Eu achei que assim já fica lindo, então não vou finalizar com mais nada. Vai ser uma camadinha bem generosa do ponto de luz. Pra quem não conhece o ponto de luz, já tem vídeo aqui no canal fazendo resenha dele e comparações. Então é bem legal tá assistindo pra você ver se tem alguma coisa na sua casa que é bem parecido com esse. Esse é o resultado final da misturinha. Na luz artificial quase não dá pra ver os brilhinhos do ponto de luz. Ele é bem sutil mesmo. E na misturinha ele fica mais sutil ainda. Ele aparece mais quando a esmaltação é preta. Aí você consegue ver bem todos os brilhos. Olha que coisa linda. Fica bem discreto, né? Nessa misturinha você consegue ver o esmalte verde, consegue ver o furta cor do top coat Torrica. E no sol você consegue ver os brilhinhos do ponto de luz. Olha como que fica rica essa unha no sol. Coisa mais linda. Tô completamente apaixonada. E conforme você vai mexendo as suas mãos, o brilhinho vai mexendo nas unhas também. Esse que é o legal de fazer misturinhas. Essa próxima misturinha que eu resolvi trazer aqui pra vocês é muito improvável. Só que deu muito certo. Eu comecei usando o esmalte Cachoeira na Chapada, que é da Colorama, da coleção Mickey e Amigos. Esse esmalte aqui é lançamento, tem resenha aqui no canal já. Ele é um pouquinho só mais escuro do que tá aparecendo no vídeo. Ele tem mais o tom de terra do que esse laranjado. Altera um pouquinho, né? A imagem. Ele é lindo demais sozinho. E claro que eu ia fazer uma misturinha. Então duas camadinhas, ele fechou 100% a cor, não ficou nenhuma mancha. Olha como que ele é lindo sozinho. E aí eu resolvi usar o Paraíso da Impala junto com ele. O Paraíso combina com tudo, gente. Já usei o Paraíso acho que em quase todas as cores que existem. Só que nesse tom de esmalte eu ainda não tinha testado. E eu não testei antes de fazer a gravação. Foi tudo no escuro mesmo. Eu tinha certeza que errado não ia dar. Só não sabia se ia ficar uma esmaltação exótica ou se ia ser uma esmaltação bem linda. O resultado realmente me surpreendeu. E eu me arrependi de não ter feito essa combinação antes. E ainda gostei mais do resultado na luz artificial do que na luz natural. E como na maioria do tempo a gente tá em luz artificial, então é o resultado que mais me agradou e que eu mais vou ficar olhando as minhas unhas. Eu passei uma camadinha bem generosa do Paraíso. O Paraíso ele já altera um pouco a cor do esmalte. Depende, né? Se for um esmalte clarinho não altera tanto. O esmalte escuro altera um pouco mais. Então esse aqui é o resultado na luz artificial. Olha como que aparece bem esse azulado do Paraíso. Ele é bem bonito. É um esmalte coringa. Pra quem ama fazer misturinhas. Se você ama, você precisa ter esse esmalte na sua casa. E ele é super fácil de encontrar. O Paraíso você encontra em qualquer perfumaria. Olha só esse acabamento espelhado. Eu finalizei essa unha com extra brilho roxinho, tá? E esse aqui é o resultado no sol. Olha como que já dá pra ver que o esmalte da Colorama é mais escuro, né? Do que tava aparecendo lá na luz artificial. Então na luz natural a gente consegue ver melhor a cor do esmalte. E os raios azuis que ficaram na esmaltação. Perfeita, né? Se você amou as misturinhas, então já se inscreva aqui no canal. Fica de olho porque quase toda semana tem vídeo de misturinhas por aqui. Então dá pra gente criar o próprio esmalte. E já me conta qual das duas que você mais gostou. Se você prefere uma pegada mais delicada, que é esse verde com furta cor. Ou se você prefere um tom mais terroso, mais carinha de inverno. Também ficou um charme essa esmaltação. E vou deixar também aberto pra vocês escolherem as próximas misturinhas. Coloca aqui nos comentários pra mim qual esmalte que você quer ver por aqui. Eu vou fazer as misturinhas que vocês falarem. Porque às vezes é improvável e dá super certo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Beijos e até a próxima.